Então, c'est parti, les adverbes de temps et les indicateurs temporels. Que raioz é isso? Ó, eu sei que você viu a palavra adverbe de temps, salut Andrea. Você viu esse nome assim, adverbe de temps e já deu vontade de gritar socorro, não deu? Então, me fala aqui se te deu vontade de gritar socorro, mas eu preciso te dizer que você não precisa se preocupar. Porque o nome pode até ser pomposo. Mas são só palavras que localizam o que a gente tá falando no tempo. Por exemplo, a gente usa isso em português quando a gente fala de ontem, amanhã, daqui a pouco. São formas da gente criar um tipo de relação com o tempo. E quando você fala em um idioma estrangeiro, às vezes essas palavrinhas faltam. Não só localizar no tempo, mas também relacionar com o tempo. Então, como é que eu digo, por exemplo, quanto tempo dura algo? Como que eu expresso a frequência de algo que eu faço? Vamos aos exemplos. Como é que a gente pode localizar no tempo? A gente pode dizer, como eu tava falando, hoje. Hoje em francês a gente fala aujourd'hui. 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 É uma palavrinha meio esquisita, né? Porque ela é muito comprida. Pra falar hoje, assim, muitas vezes as pessoas me falam, acredito, hoje. Tipo, é tão curto. E aí, aujourd'hui. Mas ao mesmo tempo, olha como tem alguma coisa melhante entre os dois. Hoje. Aujourd'hui. Se você é uma pessoa que tá começando, dando os primeiros passos no francês, começando a ativar o seu francês, saiba que uma das coisas mais importantes é que você repita tudo o que você escuta. Porque isso faz com que você vá assimilando melhor a informação. Então, repete aqui comigo. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Pra ficar um pouco mais claro, eu vou colocar aqui. Fico em grande pra vocês. Porque eu vi que tá meio pequenininho, né? Então, vamos lá. É aí que eu tô colocando. Aujourd'hui. E, ó, quem tá aqui no Instagram não vai conseguir ver, tá? Só quem tá no YouTube. É essa palavrinha aqui, ó. Aujourd'hui. 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 Que, então, significa hoje. Então, quando você tá falando de um tempo que é o tempo de agora, tipo, ou algo que vai acontecer no dia de hoje, você tá localizando no dia, tá bom? Você também pode localizar o dia no futuro. Então, você vai falar demain. 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 Que significa amanhã. Amanhã. Demain. Deixa eu mudar aqui. Demain. E essa palavra, ela é bem interessante porque ela também tem uma questão aqui dos sons. Eu tenho uma amiga brasileira que mora na França. e ela me falou que essa era uma dor dela. E eu queria que você repetisse em voz alta comigo pra ver se isso também é uma dor pra você. O som precisa ser assim, ó. Eu vou falar duas palavras. Você vai me falar se você tá ouvindo a mesma palavra ou se você tá ouvindo duas palavras diferentes. Você tá ouvindo a mesma coisa ou você tá ouvindo duas coisas diferentes? Demain. Demain. E aí, coloca aqui. Eu vou colocar na ordem aqui do que eu tô falando. Vai aparecer aqui. Demain. Demain. E aí? Você tá ouvindo a mesma coisa ou você tá ouvindo coisas diferentes? Você tá vendo que quando a gente fala de aprender sobre o tempo, a gente aprende também sobre a pronúncia. Então, vamos lá. Demain. Demain. Eu tô falando a mesma coisa ou eu tô falando coisas diferentes? C'est le même son ou c'est deux sons différents? Então, eu vou pôr aqui, ó, pra vocês. Voilà. Tá aqui embaixo, ó. Demain. 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 Tá. Elisa. Todo mundo que eu bati o olho falou que eu tava falando coisas diferentes. Mas olha que curioso. A maior parte dos brasileiros, dos portugueses, das pessoas que têm a língua nativa, como o português, fazem esse erro na hora de falar. Não conseguem pronunciar bem a diferença entre demain e demain. Demain, que é esse som mais fechado, né? Eu. Eu. Demain. 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 Esse, esse, esse som, né? De, eu, ele vai fazer a palavra amanhã. Agora, quando você fala demain, demain são umas mãos. Umas mãos. Então, ah, tem umas mãos aí. Então, olha como a pronúncia ajustada vai gerar um resultado completamente diferente. Por isso, quando você ativa o seu francês, não adianta você falar mais ou menos. Você precisa ser uma pessoa que consegue pronunciar esses sons. Beleza? Isso não precisa também te impedir de ficar, assim, com medo nem nada, tá? Hier. Hier significa amanhã. Amanhã. Hier. Avant hier. Ante ontem. Après demain. Depois de amanhã. Então, com essas palavrinhas aqui, a gente está localizando no tempo. O que é que eu quero de você nesse momento? Espero que você tenha anotado, vou repetir, hoje, hoje, demain, hier, avant hier, après demain. É claro que quando eu estou falando de demain ou après demain, amanhã ou depois de amanhã, eu vou ter que usar o verbo no futuro. E se eu estiver falando de hier ou avant hier, ontem ou anteontem, eu vou ter que usar o verbo no passado. Esse hoje, hoje, ele pode ser no presente, no passado ou no futuro. Depende de que momento do dia que eu estou falando. Poderia falar, por exemplo, hoje eu acordei cedo. Ou eu posso falar, hoje eu vou dar aula até tarde. Essas duas formas eu estou usando hoje, correto? Então, o que é que eu quero que você faça? Antes da gente passar para o próximo slide. Eu quero que você crie uma frase com pelo menos uma dessas palavrinhas. Talvez você tenha visto essas palavrinhas pela primeira vez na vida, talvez não. Mas é hora de você ativar o seu francês. E se você nunca me viu falando dessa história de ativar o seu francês, isso significa você colocar em prática o francês desde o começo. Por quê? Porque se você não pratica aquelas informações com as quais você tem contato, o mais provável é que você esqueça tudo. Muito rápido. E por isso, às vezes, as pessoas acham que tem problema de memória, não conseguem falar francês. O que falta aí é colocar em prática. Então, por favor... E por favor... E por favor... E por favor... E por favor... O que é isso?